Oi gente, olha quem passou por uma grande desilusão amorosa e cortou o cabelo todinho E agora, dias depois, já estou bem, já estou superando a desilusão amorosa Mas esse cabelo tá difícil de superar, hein? Por isso, parece que isso aqui tem vida própria A velha me lembrou de um filme de terror da peruca, que era uma adiçoada, vocês já viram? Isso até aqui é um filme coreano, dá muito medo Enfim, é... Ai gente, agora eu fiquei com medo de usar a peruca Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a desilusão amorosa Mas para isso, eu não posso deixar de citar esses homens que residem aqui em Okinawa, gente Que assim, eu não faço sucesso entre os japoneses porque eles não gostam de gordinha e eu sou gordona Aí o que me sobra são o quê? Os americanos, né? E gente, eu não posso negar que eu acho eles bem bonitinhos, não todos Mas tem uns bonitinhos, né? Eu já fiz uns vídeos no meu canal falando sobre os americanos aqui de Okinawa Eu fiz já uns dois vídeos e esses vídeos assim até que deu uma visualização Mas foi para o lado negro da força Porque assim, eu estava falando sobre o fato que abriu uma fábrica de pão aqui em Okinawa E que estavam recrutando gente para trabalhar Então quem viesse, né? O pessoal que viesse para trabalhar em Okinawa Para os homens casados terem cuidado e evitarem trazer suas esposas Porque os americanos aqui tem cada gatão e eles estão tudo subindo pela parede E que assim, é muito homem para pouca mulher Aí o que aconteceu? Muita gente não gostou do meu tom, das coisas que eu falei do jeito que eu falei É gente, a gente fala as verdades, mas tudo depende do jeito que você fala Gente, eu vou usar esse microfone aqui Porque apesar dele não funcionar e o som dele ser uma porcaria, não comprem, tá? Ó, esse daqui, dessa marca Porcaria, mas eu acho que fica legal, fica chique Eu fingi que eu estou falando assim, vocês fingem que está funcionando, tá? Então gente, fica com uma vibe mais de podcast Mas voltando ao vídeo Aí eu falei, o pessoal não gostou, por quê? Porque as casadas, né, as mulheres casadas falaram assim Nem todo mundo é safado igual você, tá? Eu respeito meu marido, eu não preciso, não precisa disso Aí tinha outras que falavam que era feia demais E que eu estava com ciúmes Que as mulheradas iam vir para cá e roubar todos os americanos E não ia sobrar nenhum para mim É tipo de coisa, né? Gente, agora uns anos depois que passaram 3, 4 anos Desde aquele vídeo lá Pelo amor de Deus, vocês venham para cá E vocês peguem todos eles para vocês Porque eu não aguento mais, gente Esses homens não prestam Não prestam Quando eu cheguei aqui na ilha Eu fiquei deslumbrada, né? Com os americanos, assim como toda mulherada A mulher que chegar aqui e negar que ficou As solteronas, tá? Vai estar mentindo Vai estar mentindo Porque tudo que eu mais vejo As mulheres indo para os bares Onde os americanos ficam Para procurar um americano E ficam lá flertando Eu já passei por essa fase Eu já estou em outra fase Depois de 7 anos aqui em Okinawa Eu já não aguento nem olhar para a cara Desses americanos Se eles pudessem voltar lá para o país deles Eu gostaria que trocasse pelos australianos Manda os americanos embora Manda os alemães, os italianos, australianos Gente, vamos dar uma variada, né? Hora de variar Enjoei, enfim Esse povo não presta, gente É muito difícil se arrumar um namorado Tem gente que arruma namorado Tem gente que arruma casamento Mas assim, é pouca gente E é mais assim Eu não sei por que o homem gosta de mulher Que não é certinha Tipo assim, eu sou mó certinha, entendeu? Já tem um tempo Que eu estou evitando Sair com qualquer um Que eu estou evitando Ir para os finalmentes com qualquer um Gente, eu estou me guardando Eu sou uma mulher cristã agora Entendeu? E eu quero sim arrumar um namorado Quem sabe o marido Poxa Mas um namorado com certeza Eu quero ter alguém para passear Na beira da praia comigo Para assistir um filminho Para assistir um filminho Uma Netflix Gente, quem não quer, gente? Olha, esse assunto aqui é muito pessoal A minha mãe não vai gostar Que eu estou abrindo isso aqui Mas eu vou abrir sim Porque, gente Eu preciso Eu preciso Que vocês se inscrevam no meu canal Eu quero que vocês me conheçam Quero que vocês se inscrevam no meu canal Que vocês Engajem nos meus vídeos Eu estou precisando de engajamento Senão o YouTube Não passa os vídeos para frente Se vocês não engajar Não dá like Não comentar E se vocês não se inscrever O YouTube não divulga o meu vídeo Eu fico aqui na mesma Gente, pelo amor de Deus Enfim Inscrevam-se no meu canal, tá? E eu também estou precisando de dinheiro Para comprar um microfone bom Olha só a situação Então, quem gostar Gente, senta o dedo nesse like, tá? Vamos lá, então Onde eu estava, gente? Ai, já perdi Gente, o que eles querem É nada mais, nada menos Do que curtir a vida Eles não estão muito afim Tipo assim, a maioria deles Não estão muito afim De relacionamento sério De ser prender alguém De ficar fiel Gente, o povo aqui quer beber O povo aqui quer saber o quê? Não, eu preciso largar o microfone para isso É isso que eles querem, gente É isso que eles querem Entendeu? E eu já estou em outra vibe Eu quero um relacionamento sério Eu quero arrumar um marido Eu quero Poxa, eu quero Arrumar uma pessoa especial Sabe? Que isso é pedido demais, Patrícia Porque aqui em Okinawa É tão difícil Mas tem aqueles que conseguem Tem aquele pessoal, né? Que consegue arrumar um namorado Que consegue arrumar um marido Até, né? Tem, mas Dá para contar nos dedos Entendeu? Dá para contar nos dedos O que aconteceu comigo foi o seguinte Estava eu lá no bar sentada Sozinha Bebendo a minha birita E cantando o meu karaokê De boa Foi quando, de repente, me apareceu um cavalheiro americano De 36 anos Que sentou do meu lado e começou a conversar comigo E eu já mais bêbada que o Batman Vai vendo Vai vendo Aí Eu que já estava esperta Já estava ligada Pensei Dessa vez Será diferente Dessa vez Vai ser igual uma entrevista Eu vou fazer todas as perguntas certas E se ele responder tudo Do jeito que eu quero Quem sabe, né? Quem sabe a gente não vai Para um date Para um encontro Quem sabe E também vou falar para ele Tudo o que eu quero As condições que eu quero Que se não for assim Não quererei E assim foi feito, gente Assim foi feito Aí ele falou o seguinte Para mim Solteiro Sem filho Disse que morava com Um colega de quarto Que botou o colega de quarto lá Porque o colega de quarto era militar E que Aí o governo pagava todo o aluguel E aí já era uma conta menos para ele E ele assim Esse menino Que eu estava conversando Ele já foi militar Mas agora ele não é Ele saiu do militar Trabalhando como um civil Dentro da base Quando você trabalha Como um civil Dentro da base Você ganha um salarinho Assim meio de Meio Meio merda Aí ele trabalhava Como gerente De uma loja de conveniência Dentro da base Ou seja Eu nunca perguntei Mas eu acho que devia ganhar Uns 270 mil Enfim Não é lá essas coisas Não é ruim Mas não é lá essas coisas também Tá Aí eu falei para ele Olha Eu estou procurando um namorado Entendeu Eu não quero me meter com me casado Eu não quero coisa casual Eu não tenho tempo para isso E eu Quero investir meu tempo Para criar uma conexão Com alguém Onde eu potencialmente Possa ter um futuro Eu falei Tudo isso para ele E ele Nossa eu também Nossa eu também Tudo que eu falava Ele falava Nossa eu também Ai gente Como eu sou trouxa Contando a história agora Meu Deus do céu Nesse dia A gente ficou no bar Até as 8 da manhã E ele nem queria ir embora Mas eu já estava Para lá de Bagdá Então eu precisava ir embora Ele pagou pelo meu táxi Aí eu falei Olha Esse é do bom No dia seguinte Ele me mandou mensagem Me chamou para uma janta Aí a gente foi jantar Comemos lá Tudo foi bom Depois a gente foi jogar darts Ele ganhou A gente tomou uns shots E foi só isso Fomos para um segundo encontro Um terceiro encontro No quarto encontro gente Rolou um beijinho Foi o nosso primeiro beijo Ai gente Gente deixa eu dar uma resumida Porque não Tá me dando depressão Contar isso aqui sinceramente Ele falou para mim Que ele gostava de jogar Videogame Jogava outros videogame Lá na casa dele Falei gente Eu adoro jogar videogame Mas já tem tanto tempo Que eu não jogo Porque eu não tenho Nenhum videogame em casa Já sei Eu posso ir na sua casa E a gente joga videogame junto Aí ele veio com uma história Que a Anta aqui acreditou Que a Anta aqui acreditou Militar é homem Militar é homem Nossa mas que estranho Por que que ele ficaria com essas frescuras Né de Que não pode levar em casa Aí ele falou que Depois disso ele nunca mais levou ninguém em casa Porque não queria chatear o amigo de quarto dele O colega de quarto Enfim Eu engoli essa história Sem desconfiar de nada Gente eu não me aguento Nossa falando assim agora Gente Pelo amor de Deus Eu mereço um Oscar da burrice Levou dois meses Pra eu descobrir Que Ele é casado Ele era casado Gente Isso aí vocês já sabiam Desde o início Né Ai meu Deus Não tinha amigo Colega de quarto nenhum Não tinha nada disso Era invenção Né E foi isso E ele me enrolou por dois meses Enrolou a esposa dele por dois meses Mas assim gente Depois que eu descobri toda a verdade Ele não se explicou Muito menos se desculpou E ainda me deu um ghost Sumiu Virou fantasma no além Vocês sabem que brasileiro é um bicho ruim né Ainda mais mulher Gente mulher com coração partido ainda Gente não façam isso Porque a gente é Vira o cão Nós vira o cão Eu pelo menos viro o cão Aí eu falei Ah é safadão Gente Peguei e dei um exposed nele Num grupo Do facebook Que só tem americano Mais de 10 mil americanos É o grupo dos mimimi Se você tiver algum mimimi Vai nesse grupo Se tiver alguma reclamação Entendeu Lá é o grupo certo E esse grupo Ele tem mais de 10 mil americanos Nesse grupo E aqui é uma ilha Muito pequena Ou seja Geral Tá lá Entendeu Gente Eu dei um exposed Nesse cara Coloquei o sprint Tinha até o nome dele O nome e o sobrenome Foi engraçado Foi engraçado Não deu 5 minutos Que eu postei Esse homem começou a Trocar os nomes dele Da rede social E deletar as fotos Mudar as fotos de perfil Tudinho Depois Esse homem começou a me ligar Começou a me ligar Às 7 da manhã Aí eu falei assim O jogo virou O jogo virou Você não tava me dando um gosto Agora você tá me ligando Sem parar Agora eu que vou te dar um gosto Meu filho Ai gente A satisfação Gente O sabor da vingança É a melhor coisa que tem Ele começou a me ligar Às 7 da manhã Quando foi Às 2 da tarde Que ele me ligou Eu não peguei a ligação Mas eu mandei uma mensagem Falei No que posso ajudar Aí ele mandou Uma mensagem de voz Dizendo o seguinte Você aceitaria Se sentar comigo E com a minha esposa Pra falar sobre o post Do Facebook E Pra falar sobre as minhas ações E pra eu poder me desculpar Cara a cara Aí eu falei Véio Eu nunca mais quero ver Tua cara Tão perdoados Podem seguir tua vida O post lá Depois de muitas horas Eu deletei Mas a ilha toda Já tinha visto E aí foi isso Mas assim Eu fiquei triste Fiquei triste Fiquei abalada Né O que me O que me Fez me sentir melhor Foi a vingança Na verdade Gente Eu sou uma pessoa muito ruim Aí eu queria dizer o seguinte Eu falei Com três pessoas Sobre O fato de eu ter exposto ele A mulher ficou Sabendo Todo mundo descobriu Que ele tava traindo Por causa desse post Ele teve que contar A verdade pra mulher Não sei que verdade Que ele contou Deve ter contado Uma verdade Toda distorcida Mas no fim Ela entendeu Que ele traiu ela Enfim Com certeza Deve ter dito Que eu sou uma vagabal Que deu em cima dele Sabe como é que é Homem mentiroso Né gente É Eu abri pra três pessoas Que eu dei Esse exposed nele Que queria mesmo Que a mulher dele visse E também queria Que o pessoal do trabalho Dele visse mesmo Tipo assim Porque ele Né Se tornou gerente Ano passado Dessa loja de conveniência Dentro da base militar E assim Lá dentro da base militar Você tem que ser Uma pessoa Com morais Entendeu Não pode ser bagunça Se bem que todo mundo É com bagunça Mas enfim Vai contra A ética deles Entendeu E tipo Ele quer subir De cargo Né Não quer Ficar só sendo O manager O gerente De uma loja de conveniência Ele quer Postos mais altos E aí ele tá trabalhando Pra isso Fazendo altos Enfim Suger a imagem dele Né Mas gente Quando eu abri Pro pessoal Umas três pessoas Duas que ficaram Contra mim Que isso não foi Que eu não devia Ter feito isso Mas gente Eu não entendo Por que Tudo que a gente Faz de ruim Tem consequência E se a gente arrisca Tomar uma decisão Ruim Por exemplo Se eu tomar uma decisão De ir na loja de conveniência E roubar alguma coisa Eu sei que eu tô arriscando Talvez ir pra cadeia O meu nome Ficar sujo Na comunidade Todo mundo sabe Que eu sou malada São os riscos São as consequências Que eu né Tô arriscando Agora por que Quando um homem Trai Um homem casado Trai Todo mundo diz Que a mulher Tem que manter Tudo em segredo Por que A gente não tem Que dar Exposed De mesmo Eu aconselho Todas vocês A dar Exposed Mas vocês Têm alguma Opinião Diferente Vocês acham Que a esposa Não deve Ficar sabendo Gente Se eu fosse a esposa Eu queria ficar sabendo Talvez até Perdoasse Mas gente Vai que o cara Traz uma doença Vai que o cara Engravida alguém A mulher Tem que saber O que o homem Tá fazendo Enfim Isso aí é polêmico Isso aí é polêmico Foi isso gente E agora Que Bom Eu tentei Esperar Conhecer a pessoa Demorou um mês Até A gente ficar Mais íntimo Eu não sei Gente Eu Pensei que tinha Feito tudo certo Entendeu Falar Perguntado As perguntas Certas Falado O que eu queria Pra pessoa Ficar sabendo As minhas Expectativas E Não Ficamos íntimos Logo de cara A gente esperou Um mês E mesmo assim Deu tudo errado O cara mentiu Tudo 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 Desde o início É Mas é isso E aí Como é que vocês estão? Como é que foi a semana De vocês? Se inscreve aí Tá gente Beijo Esse aqui é o vídeo polêmico Onde eu falo pros brasileiros Não trazerem suas esposas Para Okinawa Tchau 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 Tchau